Inflação, mais uma vez, acelerando, atingindo 0,67% e ficando acima, mais uma vez, a taxa registrada no mês anterior. E aí, Juliana, mais uma vez, medo dessa inflação para a gente, não tem trégua? Pois é, inflação pesada, viu? Bom dia para você, Ellen, para a Sheila, Carlinha, bom dia para você, ouvinte. Eu estou juntinho aqui com essas três aqui no estúdio, uma delícia esse quarteto feminino aqui. Para ficar perfeito só falta um café, né? Então, eu ganhei um café aqui do Lucas, porque ele agora comprou uma garrafa de um litro, né? De tanto que a gente pede café para ele, né? Quero ver ele pagar o café, porque pelo que eu estou vendo aqui, né? Está caro, né? Na inflação, né? Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram variação positiva, ou seja, tudo subiu. A gente tem aqui o IPCA que é maior em junho do que o IPCA de maio. Foi uma alta de 0,67%, depois de uma alta de 0,47%. No ano, a gente tem uma inflação acumulada de 5,49% e nos últimos 12 meses, 11,89%. Todos os grupos pesquisados pelo IBGE tiveram aumento de preços. O destaque foi roupas, calçados, alta de 1,67%, muita coisa num mês só. Alimentos e bebidas subiram 0,80%. Aliás, gente, você vai no supermercado, cada vez que você vai, você toma um susto. As coisas estão subindo numa rapidez. Eu estava olhando aqui os destaques de alta dentro aqui de alimentação. Olha só, o que mais está subindo é leite. Leite está uma fortuna. Eu lembro que eu pagava leite, era três e pouco. Agora você não consegue comprar por menos de sete, oito. É impressionante. Não, a gente estava trazendo a informação aqui do tal do soro de leite, né, daquele... Que é, na verdade, o resto da fabricação do queijo, que estava por 4,70% alguma coisa e estava barato demais. Chamava atenção por estar barato demais, quase 5 reais. É um absurdo. Um absurdo. O leite tem a ver com... A gente teve problemas aí de safra e tal, mas a gente está vendo toda a cadeia de carne, proteína, ainda muito afetada pela guerra na Ucrânia. Toda a cadeia de proteína acaba sofrendo muito com preços internacionais, soja, milho. É uma época que o gado precisa comer a ração. Então, a ração é feita à base de milho, de soja. Então, a guerra é impressionante como a gente imaginar que a guerra lá na Ucrânia afeta o preço da carne e do leite aqui no país, né? Feijão carioca é outro destaque aqui de alta, quase 10% de aumento num único mês. O alento que a gente tem nesse momento é frutas, legumes, verduras. A cenoura caiu 23%. Já tinha caído no mês anterior. Cebola, batata, tomate. Então, todos esses alimentos que são mais sensíveis ali, eles estão com uma situação melhor porque início do ano teve muita chuva e a situação climática afetou muito a agricultura. Então, agora esses alimentos que não dependem de cenário internacional, pelo menos, estão dando um alento. Agora, o que preocupa muito é quando a gente olha para frente, a gente ainda não tem ali uma clareza de redução de preços, né? Porque você vê, agora o petróleo começou a cair essa semana com a perspectiva de recessão mundial, mas aí o dólar subiu porque você tem uma incerteza grande e aí quando você tem momento de incerteza, de risco, todo mundo corre para a moeda forte. Então, a gente não tem esse efeito no bolso. Quando é que a gente vai ter um efeito no bolso? Provavelmente, com mais clareza, mais para o fim do ano, porque quando os Estados Unidos mostrarem que conseguiram realmente evitar uma recessão e reduzir o ritmo de crescimento para poder puxar o consumo para baixo, os preços internacionais para baixo, a gente pode ver alguma calmaria, o dólar começando a ceder um pouco, nos próximos meses ainda haja coração, viu? Para a gente poder ter uma clareza, haja coração e haja bolso, né? Para poder sustentar esses preços que em algum momento vão ceder, mas que ainda a gente não sabe o momento exato. O ouvinte está agora lá em Brasília nos acompanhando no supermercado, tirou uma foto de um potinho de manteiga de 200 gramas, mas não é uma marca popular, R$ 16,90. Que isso, gente? Nossa senhora, R$ 16,90. Eu comprei a manteiga da última vez e estava, tipo, R$ 9,00. R$ 16,00. É a mesma quantidade. O Tiago Rossi mandou mensagem também falando sobre a mussarela. Ele está dizendo, olha, na padaria sempre foi mais caro do que no mercado. No mercado, R$ 65,00 o quilo já é aquela coisa, mas na padaria estava R$ 99,90 o quilo da mussarela. Ele falou, sempre foi mais alto o preço na padaria, mas assim, passou de todos os limites, né? Quase R$ 100,00 o quilo da mussarela não dá. Agora, bem rapidinho, Ju, que a gente já está atrasado, mas a gente está vendo na Argentina também uma situação caótica, né? No que diz respeito à inflação, remarcação de preços já está acontecendo. Você está falando sobre recessão global, inflação em todo o planeta também, mas na Argentina a coisa está feia, as pessoas estão correndo para os mercados para tentar garantir até alimentos, né? Com os preços antes da remarcação. Que coisa, Ju. Não, muito triste. E na Argentina o agravante é porque tudo lá é dólar, né? Tudo é dolarizado. A gente aqui não usa dólar. A gente tem o impacto do dólar em alguns produtos. Tipo, no pãozinho, né? O trigo é cotado em dólar. Mas é indireto. É indireto. Lá é tudo dolarizado. Tudo é cotado em dólar. Então, é um peso realmente duro ali, né? Para eles aguentarem. A gente está vivendo um período muito duro, mundialmente, né? Porque é muito choque em cima de choque. A pandemia que desestruturou tudo. Aí veio a guerra. Aí não chega produto. Aí tem a cadeia logística mundial tão nó. Então, o negócio está complexo, viu? A gente realmente até botar agora a economia mundial nos trilhos. É torcer para não ter nenhuma outra pandemia, outra guerra. Porque o mundo está muito doido, né? Já bati na madeira aqui. É, isso aí.